E olha só, gente, hoje a nossa equipe está aqui, a gente veio passar a Páscoa, né, aqui com a equipe do Double Tree by Hilton. E a gente vai contar pra vocês como que foi essa festiva aí, né, com a criançada, teve bastante chocolate. Mas o Fábio vai contar pra gente também dos próximos aí também, das novidades aí pra esse mês de maio que só tá começando. Mas só, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, a gente se divertiu bastante aí com os coelhos, com os chocolates e com esse paraíso aqui, gente. Cada vez que eu venho aqui no Double Tree tem uma novidade, tem uma inauguração, tem um lançamento, a academia tá quase pronta aqui também. E a estrutura pra lá de beach tennis e tudo mais, né, Fábio? Verdade, Mauro. Sejam bem-vindos, né, como sempre aqui. Eu acho que a Páscoa você pôde testemunhar aí que foram momentos especiais aqui, né, eu digo assim, momentos mágicos pras crianças mesmo, né. A gente fica muito preocupado com a programação pra entreter toda a família, então a gente preparou algo muito carinhoso aí pra eles. Teve caça aos ovos, teve entrega dos ovos pelo Coelhinho da Páscoa, ou entre outras atividades aí de recriação, que toda a família pode se divertir e levar consigo na memória, né. É, quando o Fábio fala que é pra toda a família, é isso mesmo, gente, porque teve circo, teve sunset aqui na piscina aí pros adultos, mas as crianças acabam aproveitando também com o DJ, é uma diversão. Como a gente falou, tem a parte pras crianças aqui com os brinquedos, tem o balde d'água ali, e eles se divertem bastante. E uma coisa que eles falaram pra mim, Mauro, mas e se chove? Quando chove o espaço é grande, tem bastante. Tem piscina aquecida, gente, e coberta, que é essa estrutura aqui do nosso lado, né, Fábio? Tem, a gente inaugurou recentemente, Mauro, agora a piscina aquecida, né. A gente sabe que daqui pra frente vem um friozinho aí, então, o pessoal que vier pro Double Tree vai poder curtir a piscina aquecida, coberta, então, assim, independente do clima, vai ter diversão aí a todo momento. Não, e tá chegando novidade também com a parte do spa aqui também, por isso que eu falo que é pra família toda. Enquanto as crianças ficam aqui com a recriação, aproveita, os pais podem curtir o spa também, os restaurantes, a gastronomia, que ele já me mostrou, contou aí, contou pra vocês, se já conferiram aqui no programa, os pratos à la carte também, que são oferecidos aqui no Double, né? Verdade, o spa tá vindo agora, né, esse mês a gente inaugura o nosso spa, então, é um spa super especial, com sauna seca, sauna vapor, tem três jacuzzis, duas salas de massagem, com tratamentos aí pra agradar a todos os gostos. É, como a gente fala, como eu falo pra vocês, né, então, quero fazer o convite pra vocês, as pessoas comentam bastante, inclusive, esses dias eu encontrei um hóspede aqui, que veio conversar comigo de São Paulo, que ele falou que acabou vendo nossa matéria pesquisando sobre o hotel, nas redes sociais apareceu a nossa matéria lá, então, de repente, se vocês querem conferir também, pode procurar, tem o Instagram aqui, arroba DoubleTreeFoz, tá aqui no Insta, tem o telefone, e pra esse mês de maio, o Fábio tava me falando também que ele vai fazer umas, vai trazer umas novidades aí, porque é um mês muito importante, que é o mês das mães, né? É, a gente passou agora o mês de abril super especial, com muitos feriados, né, a gente tá sempre em movimentação no hotel, os hóspedes já vêm esperando o que tem de novidade no feriado, e agora, no mês das mães, em maio, a gente vai fazer algo muito especial também, pras pessoas que vierem, inclusive, da cidade, vierem aqui ao hotel, almoçar no mês das mães, vão ganhar um drink pra mãe aí, então, além do nosso menu novo, né, que a gente tem no nosso restaurante, eu acho que você já pôde experimentar. Ah, não, os pratos são maravilhosos. Então, tá excepcional. Aliás, tem um nhoque que eu fiquei apaixonado por aquele nhoque também, né, Fábio? Verdade, o prato do nhoque faz muito sucesso, assim como outros, né, salada de salmão, nós temos pratos aí feitos... Assinados pelo chefe Fernando, exatamente. Então, as mães serão bem-vindas, as famílias também, pra vir esse mês de maio ao hotel, conhecerem o hotel, almoçarem no mês das mães e ganharem um drink pra sua mãe aí. É isso aí, você também pode tirar a mãe de casa, né, não só no dia das mães, é o legal também, é importante a gente frisar, pra você fazer sua reserva pro almoço, de repente você quer trazer a mãe no domingo, no dia mesmo, pra almoçar, show de bola, faça sua reserva, o telefone tá aqui. Mas venha passar um final de semana, se você não conseguir vir no domingo, no dia das mães, porque tá lotado já, você pode trazer ela outro dia, é só você se agendar, com certeza sua mãe vai adorar, né, passar um final de semana aqui, ou de repente conhecer um pouco da gastronomia daqui, né? É, acompanhe também nas redes sociais, né, a gente tá com o nosso day use ativado, então vocês podem trazer as mães e se hospedar com elas durante um dia aí, passar desde a manhã, tomar o café da manhã e ficar até o final da tarde, curtindo a nossa área de lazer aí. E olha o tamanho dessa área de lazer, gente, por isso que hoje eu quis gravar aqui, na natureza mesmo, nesse espaço aberto, ó, que São Pedro sempre ajuda, às vezes tá na previsão lá, Foz do Iguaçu, chuva, gente, é tudo golpe, quando você chega aqui, ó, fica um dia lindo como esse. Gratidão, Fábio, obrigado. Obrigado, Mauro. E obrigado vocês aí de casa também, continue acompanhando a gente, ó, tá aqui o Instagram, tá aqui o telefone, faça sua reserva, e venha curtir dias maravilhosos aqui em Foz do Iguaçu, no Double Tree, que tá do lado da Argentina, do lado do Paraguai, você pode curtir tudo isso. Gratidão. Obrigado. Valeu, Fábio, muito obrigado aí pelas dicas, né, você pode ter mais informações aí, tem o Insta, tem o telefone também, aí faça sua reserva e vai curtir com a sua mãe aí, no final de semana que vem aí, o mês de maio, tá com todo mês aí com promoções. E agora a gente vai ver as novidades da Zeni Motors, né, lembrando que ela é autorizada aí pra Cascavel, Toledo, Ubiratã, Foz do Iguaçu também, Francisco Beltrão, confira aí. E hoje nossa equipe, gente, está invadindo aqui a concessionária Toyota na cidade de Cascavel, vocês já viram mostrando aí a concessionária em Toledo, Foz do Iguaçu, mas também tem Ubiratã ali, né, e também Francisco Beltrão. Mas hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho do pós-venda, a importância, vocês que me conhecem sabem que eu amo o meu Corolla Cross, vocês já viram falando todas as tecnologias que ele tem também, mas o que é importante também é uma pós-venda, não é só você comprar um carro também numa concessionária, né. Então eu estou aqui com o Thiago, ele vai falar um pouquinho pra gente desse pós-venda, como que ele funciona, como que você pode usar ele também, e como eles também podem trabalhar juntamente com seus clientes, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Mauro, bom dia. Então a importância do pós-vendas, não é só a manutenção do veículo, a troca de óleo, né. Pós-vendas em si é a revisão dos 10 mil quilômetros, ou a cada um ano, é você deixar seu carro em dia, viajar com sua família tranquilamente, nós temos também a parte de acessórios, a parte de pneus, tudo isso engloba o pós-vendas, né. O pessoal acha que comprando o veículo não tem mais o que se preocupar, e é muito pelo contrário, né, a revisão na medida, nós temos também que depois o Leandro vai conversar um pouquinho com a gente também pra explicar esse revisão na medida, mas o pós-vendas, a questão de manutenção, questão de troca de óleo, filtro, viajar com carro em segurança, com a família, então o pós-vendas em si é de suma importância, né. O pessoal, igual você falou, né, Mauro, você tem um Corala Cross, hoje em dia, tendo um pós-vendas bacana, um pós-vendas bem alinhado, é isso que faz a diferença pra compras futuras do carro, né, então é isso que o pós-vendas tem por oferecer, e a equipe das N-Motos tá aqui à disposição pra atender todo mundo, né. E também nós temos revisão na medida, que é algo que é bacana, que veio já pra nos ajudar nessa parte dos clientes que querem economizar um pouquinho mais de valor, eu vou deixar o Leandro explicar pra vocês também como funciona, tá. Daqui a pouco o Leandro vai explicar pra gente, mas em resumindo, gente, o pós-venda, é a importância que eles dão pro cliente também, é de você saber que de repente na hora da entrega do carro ali, são muitas informações, você é ansioso pra pegar o carro, e acaba não dando muita atenção, aí depois você tá com dúvida, como é que eu economizo, qual que é o botãozinho que eu aperto aqui pra poder economizar, tudo isso é o pós-venda que vai te ajudar também, como ele falou de acessórios, eu adoro acessórios no carro, e é no pós-venda que você vai aprendendo, quando chegam as novidades eles avisam também, isso é legal, atenção que eles dão pro cliente, porque como eu falei, não é só a venda, é você ficar em dúvida depois, ai meu Deus, eu tô indo viajar, qual que é a calibragem do pneu, porque a gente não é obrigado a saber tudo isso também, e eles vão te ajudar, tudo isso é a importância de você abastecer, deu uma abastecida, já calibra o pneu e tal, isso tudo eles vão te explicando também, da importância de você cuidar um carro, porque só quem vai vender depois do carro, vai saber se os cuidados que você teve no pós-venda, os cuidados que você teve com o seu carro também, de repente um insufilme diferente, que você coloca melhor também, os cuidados ali com o carro, isso conta muito, né? Conta muito, né, Mauro, e outra, você fazendo todas as revisões na concessionária, igual você falou, a desvalorização do carro, futuro não vai ter, porque todos os clientes que estão vindo até a concessionária, fazendo as revisões, certificados, tudo certinho, na concessionária, depois quando você for vender, não desvaloriza tanto, né? Então tem essa marca, logo Toyota por trás, então as revisões têm que ser feitas na concessionária, isso é de suma importância, né? A gente consegue visualizar bem o que o carro precisa, como o carro está fazendo de média, o que precisa ser feito, antes de pegar a estrada, antes de sair, que é o mais importante, é a segurança da família e de quem está conduzindo o veículo, né? É isso aí, pode ter certeza que nesse pós-venda, eles vão ter todo esse cuidado com o seu carro, com você também, e na hora de você trazer seu carro aqui, para pegar um carro mais novo também, isso vai contar bastante. Então, como ele falou, a gente vai conversar com o Leandro agora, que ele vai falar dessa revisão programada, que você já economiza, você já compra seu carro, economizando também, né? Economizando também, exatamente, Mauro, é isso aí, obrigado, tá? É isso aí, então agora vamos conversar com o Leandro. E agora a gente vai conversar aqui com o Leandro, que é supervisor comercial aqui, vai falar um pouquinho para a gente, dessa programação que você pode fazer também, comprando o seu carro, né? Você já pode programar todas as revisões, e o legal dessa daí, eu fiz inclusive, quando eu peguei meu carro lá em 2020, já programei tudo, inclusive já estou trazendo agora para os 50 mil quilômetros, e está programado, eu já sei o valor certinho do que eu vou gastar, e o que vai precisar trocar. Isso é legal também, para você não levar aqueles sustos, na hora da revisão, né? Olá, bom dia, Mauro. É isso mesmo, a revisão na medida, ela realmente deixa já programado todas as revisões que você deseja fazer, quando você adquire o veículo, ou já mesmo com o seu seminovo, a possibilidade de adquirir o pacote de revisão na medida. Você pode estar adquirindo, desde a primeira revisão, até a 15ª revisão, ou seja, você vai estar antecipando o valor, mantendo o valor atual, certo? Então, daqui a dois anos, ou três anos, quando você vai fazer a terceira, ou a quarta revisão, como exemplo, você já está com essa revisão paga, já não vai pagar o aumento, que são dois aumentos, pelo menos anuais, que giram de 7% a 10% por aumento. Então, realmente, é uma grande vantagem, um grande benefício. Além de você estar tranquilo, seguro, até porque, bom, essa revisão, eu já tenho ela garantida, né? E o pós-venda cuida de tudo isso também, te avisando as datas, né? Para você fazer a revisão, você fazer seu agendamento, para você ficar mais tranquilo também, você programa a data, tem o leva e traz, leva você no seu trabalho, busca no final da tarde, tudo isso com a comodidade da equipe aqui, né? Da Toyota, da Zenimoto, então você pode se organizar, e como eu falei, isso é muito importante também, para você não ter aquele susto, porque eu já tive carro de outras marcas também, e a gente sabe que na hora da revisão, às vezes fala, tem que trocar isso, tem que trocar aquilo, e se você já está com essa programação toda, você já vai estar pago, se tiver aumento, não vai ter, porque você já se organizou também, sem os outros cuidados também, de repente você traz aqui, está com uma dúvida na calibragem, já faz oxigenação lá do carro, já organiza tudo, deixa tudo prontinho, que a equipe aqui está para isso, é para ajudar, né? É isso mesmo, é para ajudar, a gente vai estar aí com a equipe toda preparada, estamos nossos técnicos, preparados para lhe atender, vem até a Zenimoto, faça uma visita para a gente, e a gente lhe faz o pacote da revisão na medida, ou os pacotes aí, que o pós-venda sempre vai lhe oferecer. É isso aí, o mesmo, conferir os seus acessórios aqui na Toyota, lembrando que vou deixar o telefone aqui, da cidade de Cascavel, você pode agendar, você que é de Toledo também, o telefone está aqui, você que é de Foz do Iguaçu, o de Beltrão e o Biratã está aqui, procura a Zenimoto, autorizada a Toyota, mais próxima de você. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Mauro, obrigado. Bom dia. É isso aí, com essas dicas eu volto aí para o estúdio.